Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Toda a verdade sobre o silêncio dele ou dela, como será que está quanto a você hoje? Como será que essa pessoa está em relação a você hoje? O que será que pretende fazer? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô, então agora você vai escolher aqui o seu montinho consulente Veja qual que vai chamar mais a sua atenção, primeira opção, cristal azul Segunda opção, cristal rosa, e se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um montinho para cada pessoa Uma opção aqui para cada pessoa, fiquem à vontade quanto à escolha Faça da forma que essa intuição pedir, já quero lembrar a todos vocês que não façam leituras particulares, tá gente? Somente essas aqui no Youtube, que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade São para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E você que chegou aqui agora, que está chegando aqui hoje, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Se inscrevendo aqui no canal, né? Porque todo dia tem uma leitura nova para você, todo dia tem um tema diferente Você não vai querer ficar de fora, não vai querer perder Às vezes eu posto conteúdos a mais, né? Como eu coloquei hoje na hora do almoço Às vezes eu coloco, gente, alguns conteúdos, alguns temas, né? Aí um pouco diferentes Faço leituras intuitivas também Trago alguns temas também que vocês me pedem aí No horário do almoço Então, por isso que eu falo, né? Ativem o sininho, deixa aí ativado Que quando tiver alguma leitura especial, você vai receber a notificação, tá bom? Mas fora isso, todos os dias, a partir das 17h30 Horário de Brasília, você já pode vir aqui no canal Dá uma conferida, porque já tem vídeo novo saindo, gente Olha, nem sempre o YouTube notifica vocês Então, venham aqui e dá uma conferidinha, né? Aqui no canal Porque às vezes o YouTube não notifica, gente, né? Já aconteceu aqui com o meu canal várias vezes Então, né? Já fica o aviso, aí já fica a dica Ah, hoje não teve vídeo da Fênix Dá uma checadinha aqui no canal Dá uma espiadinha, tá bom? Vamos lá, então? Vou começar aqui, ó Pra quem escolheu o cristal azul, gente Vamos ver Toda a verdade sobre o silêncio dele ou dela Vamos ver como é que essa pessoa está Quanto a você hoje Vamos saber tudo aqui, né? Vamos começar, então Pessoal que se conectou com o cristal azul Vamos lá, pessoal do azul Mentaliza o seu ser de luz Que eu vou perguntar primeiro Toda a verdade sobre o silêncio Dele ou dela aqui hoje Vamos lá Toda a verdade, tarô Sobre o silêncio dessa pessoa aí Em relação ao consulente O que que acontece? Por que esse silêncio? Vamos ver aqui agora, vai Vamos lá Toda a verdade A carta do As de Copas O que mais? Vamos ver Seis de espadas A carta do seis de ouros Aqui saiu a carta do mundo E o cavaleiro de ouros Gente Que coisa, né? Aqui Olha Gente É o seguinte Qual que é a verdade aqui Do silêncio dessa pessoa? Pra essa pessoa ter um início Ou um reinício amoroso com você Consulente Essa pessoa tem que deixar Alguma coisa pra trás aqui, ó Alguma coisa aqui Precisa ser resolvida Antes De poder te oferecer Um início Ou um reinício, né? Talvez aqui Amoroso Pra muitos de vocês, tá? Essa pessoa Talvez estivesse oferecendo pra você Apenas algumas migalhas de afeto aqui Não era uma pessoa que tava se dedicando aqui Com uma reciprocidade aqui Pra você, consulente Tá? Por quê? Porque tem coisa pra deixar pra trás aqui, ó Pra resolver primeiro Né? Então não estava Se dedicando direito aqui pra situação Não tava aqui entregando pra você Da mesma forma que você estava entregando pra esse ser de luz aqui Aqui estava havendo uma falta de reciprocidade, tá? Então por isso que essa pessoa neste momento Eu vejo que está em silêncio Porque tá querendo resolver aqui o que precisa ser resolvido Porque na hora que vir, olha Pra esse ser de luz aqui Na hora que vier Tem que vir pra vocês viverem Um novo ciclo A carta do mundo Um novo ciclo Diferente Ele tem que vir Ou ele ou ela Te trazendo uma proposta De maior estabilidade Entregar mais do que entregou Aqui Porque tava deixando a desejar mesmo Pelo que eu estou vendo aqui Era uma pessoa que não tava Assim Totalmente entregue Pra relação de vocês Meus amores Tá? Então se essa pessoa ficou em silêncio É porque Sabe que precisa se resolver primeiro Pra depois, ó Vir te oferecendo um início Ou um reinício amoroso Pra depois vocês poderem viver aqui, ó Um novo ciclo Que aí vem totalmente diferente Muito mais positivo Onde essa pessoa vem Aonde essa pessoa vem com uma proposta diferente, ó Vem pra te entregar Mais Cavaleiro de ouros Tá vendo? Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa tá vibrando Em relação a você hoje Qual é a energia que ele ou ela vibra? Tarô Qual é a energia que essa pessoa está vibrando Em relação ao consulente? A carta do mundo Mais uma vez Olha aí, ó Tá na vibração de ter um novo ciclo com você Consulente Então aqui pode ser que vocês tenham Tenham finalizado um ciclo, tá? Toda vez que sai a carta do mundo Gente, a carta do mundo é a última É o último arcano Muitas vezes o que acontece? A finalização de um ciclo Pra o início de um novo Então aqui Muitos de vocês podem ter finalizado esse ciclo Onde essa pessoa, ó Não tava te entregando um relacionamento Recíproco Não tava te entregando aqui Reciprocidade, consulente Tava te entregando migalhas Tá vendo que as pessoas estão ali, né? Com as mãozinhas assim Como se estivesse pedindo uma esmolinha Pelo amor de Deus Olha só, ó Tá vendo, né? Então Essa pessoa se distanciou de você por causa disso Tá em silêncio por causa disso, tá? A verdade aqui é que essa pessoa sabe Que pra poder vir te procurar Vir falar com você É pra vocês terem um novo ciclo E vai ter que oferecer um Mais do que foi oferecido Pra você Vamos ver o que que o Tarô dos Anjos tem aqui pra nos dizer Toda a verdade sobre o silêncio dele ou dela, Tarô Toda a verdade Olha aí, ó A carta do sol Essa pessoa tá querendo ser verdadeiro mesmo com você Transparente, consulente Verdadeiro Transparente Quando eu falo claro Querendo Ter uma clareza Vir com as coisas resolvidas aqui Tá? A carta do sol Me mostra que a pessoa tá querendo ser verdadeiro Tá querendo esclarecer as coisas Ou melhor, né? Vir já com tudo esclarecido Com tudo resolvido O que tiver que resolver aqui Antes De vir falar com você O que mais? Vamos perguntar aqui também pro Baralho Cigano Pra esse outro deck Toda a verdade, Baralho Cigano Sobre o silêncio Dele ou dela aqui Em relação ao consulente O que que tá acontecendo? Olha, é questão de tempo Ó Aqui a carta da ampulheta É uma carta adicional do Baralho Cigano Tá, gente? Essa aqui Eu gosto desse deck Porque tem algumas cartas adicionais E são bem Enigmáticas Assim Bem interessantes Aqui pras leituras de tarot Ó E aqui tá dizendo, né? Que é questão de tempo Ó O silêncio É uma questão de tempo Consulente Ó A pessoa tá buscando Um caminho Resolvendo O que tem pra resolver aqui A bússola Me mostra que essa pessoa Tá encontrando a direção certa Pra poder ter esse novo ciclo Aqui com você E percebam que saíram Duas cartas do mundo Então pra essa pessoa O novo ciclo é muito importante Estar aberto a isso, né? Estar assim É disponível A isso E aqui, ó Tem coisas pra serem resolvidas Primeiro, tá? Então aqui, gente Talvez vocês vão ter que ter Um pouco de paciência Eu sei que é uma palavra Terrível, né? Que vocês não gostam, né? Ninguém gosta De ficar esperando, né? Com certeza Você tem que ter paciência Mas aqui É o que tá pedindo Tá? É o que tá dizendo Me vem um novo ciclo? Sim Mas, ó Tem a questão do tempo aqui Tá? Então aqui ainda Talvez demore um pouco Mas vamos perguntar agora Pro tarot Como é que essa pessoa Está quanto a você hoje? Como é que tá hoje Quanto a você? Vamos lá Parou E como que esse ser de luz está? Quanto ao consulente hoje Na energia aqui Do momento Aqui agora Vamos ver Como é que tá hoje? 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 Olha As de ouros Tô falando, né? Que na hora que vier É pra te propor um início Ou um reinício Com estabilidade Aqui tá dizendo, ó Não é qualquer coisa É algo mais Olha Aqui já tinha saído Cavaleiro de ouro Gente, ó Dá uma checada aí, ó Aqui já tinha saído, né? E agora aqui Vem vindo mais confirmação Vou tirar mais carta Olha A roda da fortuna Essa pessoa acredita Que vocês são do destino Um do outro, tá? A estrela Olha Cada carta belíssima Gente, dois arcanos aqui Que mais? Dez de espadas Olha aí Tá mal Longe de você Tá se sentindo injustiçado E mais uma carta do sol Olha que coisa, hein? Já tinha saído uma aqui Que incrível essa leitura, olha Outra carta do sol aqui Uma carta do sol já é incrível Saíram duas Uma carta do mundo já é incrível Saíram duas no seu jogo aqui hoje Consulente, ó Muito bonito aqui, viu? Ó Parabéns, pessoal do Cristal Azul Como que essa pessoa está? Desejando cura, tá? Tá acreditando que vocês são do destino Um do outro Que vocês ainda vão ter esse Início ou reinício, né? Como eu falei aqui Com mais estabilidade, tá? Por mais que vocês já tiveram aqui Muitos altos e baixos Porque aqui eu vejo que o relacionamento Não foi aquele relacionamento Sempre certinho, não Um relacionamento, né? Meio conturbado, talvez Aqui pra muitos de vocês, tá? Essa pessoa, nesse momento Aqui agora Olha, como é que está? Se sentindo injustiçado De talvez estar distante De talvez ter que resolver coisas aqui ainda De ter que resolver a vida ali Antes de vir falar com você Mas Tá querendo ser Verdadeiro Justo, né? Aqui Claro Não tem nada Aqui As escondidas Essa pessoa tá querendo trazer verdades Como eu falei ali Querendo ser transparente Querendo ser transparente Tá? Esclarecer tudo Que tiver pra ser esclarecido Tá se sentindo um pouco injustiçado De ter que fazer isso? De ter que agir dessa forma? Olha Né? Se fosse por ele Talvez já estivesse aí Com você Consulente Mas aqui tem coisas Vou tirar mais uma carta aqui Vamos ver o que mais Nesse outro deck dos anjos Vamos ver se tem mais informação Essa pessoa tá chateada até aqui De estar longe de você Nesse momento Como que ele vai estar Quanto ao consulente Hoje Tarô Como que essa pessoa está Quanto ao consulente Hoje Hoje Na energia Aqui do agora Ah, mais uma carta da roda Gente, que leitura é essa, hein? Que tá saindo todos os arcanos Dobrado aqui pra você Consulente A confirmação aqui Mais uma vez, ó Essa pessoa acredita num destino De vocês aqui, ó Num futuro Num, sabe? Num progresso Que vocês vão ter isso aqui Esse novo ciclo Ainda Duas cartas do mundo Duas cartas da roda Duas cartas do sol Gente Que incrível, hein? Olha Confirmação Qual que é Gente, olha Pra quem Às vezes não acredita muito em Tarô Qual que é a probabilidade Em 78 cartas De todos Dos dois decks Aqui saírem as mesmas Que coisa, né? Incrível Eu fico aqui Sinceramente Olha É por isso que eu adoro Meu trabalho Eu amo o que eu faço aqui, gente Eu fico de boca aberta Com as leituras de vocês Juro mesmo Viu? Às vezes eu fico aqui Até Impressionada aqui Olha Impressionante Chocante Tá? Consulente Realmente Essa pessoa tá acreditando Aqui que vocês têm Esse destino aqui Pra ser vivido Por mais que vocês Estejam passando aí Talvez até por algumas Dificuldades nesse momento Eu acredito, né? Porque A pessoa tá em silêncio Tá? Né? Como eu falei ali, ó Resolvendo Tem coisas ali Pra serem resolvidas ainda Não tá numa boa Com esse distanciamento Mas Acha que tem que ser verdadeiro Às vezes é questão de De princípios, né, gente? Da pessoa Eu acho que Uma pessoa que quer ser verdadeira Pelo menos pra mim, né? Vou falar aqui Minha opinião pessoal É uma pessoa de valor Eu dou valor pra isso Pra pessoa que quer ser verdadeira Pra pessoa que quer ser transparente Pra pessoa que quer Mostrar a real Hoje em dia é raro, né? Essas coisas, meus amores Hoje em dia É raro encontrar pessoas assim A maioria, né? Pensa só no No bem-estar momentâneo E que se você não vai saber Se você não vai ficar sabendo Se não é Se vai Se vai agir Se vai mentir Se vai enganar Não tá muito preocupado com isso Às vezes não tem nem muita Responsabilidade emocional, né? Engana Agora aqui não, gente Duas cartas do sol Né? A carta da roda Duas vezes aqui Então, por mais que esteja Passando aqui por algumas dificuldades Uma pessoa de valor, gente Pelo menos pra mim, né? Ao meu ver aqui Porque se é verdadeiro Pra mim já é meio Caminho andado, né? A pessoa que vem falando verdades Que quer esclarecer as coisas Que, né? Que não quer nada obscuro Que não quer nada É oculto Já é uma grande coisa, né? Assim, ao meu ver Pelo menos, tá? Mas vamos perguntar aqui também Pro baralho cigano, né? Não sei se vocês concordam aí Talvez alguns concordem comigo Outros não, né? Não sei Mas vamos lá Baralho cigano Como é que essa pessoa está Quanto ao consulente hoje Hoje, na energia aqui do momento Como é que está essa pessoa? Olha, buscando pontes Buscando uma forma de se ligar A você Né? Aquela coisa de construir pontes Buscar um meio, né? Uma forma de se ligar a você De encontrar uma ligação Olha, também está com bastante desejo Com bastante vontade de ter você De estar com você A carta da cobra Aqui, nesse contexto A atração, tá? A pessoa querendo estar com você De repente Tendo esse desejo Desejo, tá? Aqui, ó Forte Ainda mais que, né? Acreditando que vocês vão estar juntos, ó Que aqui é questão de tempo Como saiu aqui, ó Né? Então, buscando um caminho, ó Uma forma De encontrar uma ligação, né? Para que vocês possam Ter uma reconexão aqui Tá? Então, está desse jeitinho aí Hoje, consulente Olha, se é do jeito que você gostaria, né? Já receba essa leitura Escreva aí, gente Nos comentários Recebo Assim é Vamos tirar mais uma fileirinha aqui, ó E agora eu vou perguntar O que é que essa pessoa Pretende fazer? Ali eu já vi que vai deixar Alguma coisa para trás Mas vamos ver o que que vem aqui agora O que será que esse ser de luz aí Tá maquinando lá Tá planejando Vamos perguntar O que que ele ou ela Pretende fazer então, tarô? O que essa pessoa Pretende fazer? Aí, nessa situação deles O que ele ou ela Pretende fazer? Vamos ver A carta do nove de ouros Tá pensando nele Tá? Aqui Tá pensando em você Tá, mas tá pensando No bem-estar dele também Tá? Na plenitude dele, ó Mas não vai desistir de você Nove de paus Aqui tá saindo O pagem De paus Também Então, tarô Já tá querendo Vim falar com você, ó A temperança Ai, eu dei pendurado Ai, gente Olha, eu sei que você Não vai gostar muito agora Do que essa pessoa Pretende fazer Mas eu vou ser Bem sincera com você, tá? Vou mandar a real aqui, ó É o seguinte Essa pessoa Tá pensando no bem-estar dele Como eu falei, tá? E o que que pretende fazer? Conversar com você Pedir pra você Ter mais paciência Consulente Olha, eu não sei se já pediu, né? Pode ser Pode ser que já tenha feito isso Aí pra alguns de vocês, ó Mas não vai deixar você É... Como eu falei Não vai deixar você enganada O consulente, olha Não vai deixar você no escuro Sem saber o que tá acontecendo Aqui É capaz Até de sair do silêncio Tá? Pra vir te falar Te pedir, ó Um pouco mais de tempo Aqui em alguns casos, ó Tá? A temperança Sempre é uma carta Um pouco lenta E aqui saiu do lado Do dependurado Do enforcado Né? Então essa pessoa Mesmo se sentindo Sacrificado É questão de Como eu falei, né? De princípios De cabeça Dele mesmo Ele acha que ele tem que fazer Que resolver Algumas coisas Antes aqui, ó Tá preocupado Com a plenitude Dele também, né? Não é só Pelo relacionamento Entendeu? Consulente, ó Não é só, né? Pensando Ah, no bem-estar Do relacionamento Não, tá pensando No bem-estar dele Aqui também Talvez de não criar Problemas pra ele Talvez de não De não sobrecarregar ele Talvez de não Pra quem de repente Tem que deixar Sei lá Até algum Vamos dizer aqui Ai Tem casos e casos Né, gente? Vocês podem adaptar Pro caso de vocês Mas tem gente Que às vezes tem que deixar Uma outra pessoa Vamos dizer assim Pra poder estar com você Nesses casos Quer dizer A pessoa não quer Correr o risco De ter confusão De ser mal interpretado Entendeu? A pessoa tá pensando, ó Na estabilidade E no bem-estar Dele também aqui Tá? Então não é só Em agir certo, né? Tudo bem Saíram duas cartas do sol Vai ser verdadeiro? Vai Mas também tá preocupado Com o conforto E o bem-estar dele Então a pessoa Vai fazer as coisas Da forma que É mais conveniente Também pra ele Tá? Então, ó Já vai Se preparando aí Consulente Porque essa pessoa Pretende falar com você Vem te explicar Essa situação aí E falar pra você Olha, tô me sentindo Sacrificado Com essa Demora Com tudo que tá acontecendo Talvez até Vim te falar O que tá acontecendo O que precisa resolver aqui Como eu falei, né? Tem casos e casos aqui Não é todo mundo A mesma coisa, gente Tá? Cada caso É um caso Né? Então Você já sabe Qual que é o seu Ou talvez você não saiba Mas a pessoa Vai te falar Pelo que eu estou vendo aqui, ó Não vai deixar você Sem saber não Viu, consulente? Pelo menos, né? Não vai deixar você aí Agoniada Ah, essa pessoa Não manda mensagem Não vem falar comigo Não vem Ó, não vai resolver Rápido Não vai resolver rápido Mas vai te deixar informada Do que tá acontecendo Ou informado, né? Do que tá acontecendo Vai te falar Vai te falar até, ó Não tô desistindo Vou permanecer aqui Firme e forte Até eu conseguir resolver Né? Minhas coisas aqui Mas, ó Preciso Encontrar esse equilíbrio Antes De poder firmar Alguma coisa com você Ou de poder ter Um novo ciclo Né? Como saiu aqui Com você Tá? Então essa pessoa aqui Deve te falar Se você já recebeu Essa mensagem Aí, ó Pessoal que já recebeu Me conta Depois aí Nos comentários Que eu gosto de saber Eu fico aqui, ó Torcendo pra vocês Vamos ver aqui Com esse tarô dos anjos Também O que que ele Ou ela pretende fazer Então, tarô O que essa pessoa Pretende fazer aí Na situação Deles A carta Da imperatriz Olha Olha Essa pessoa Tá vendo você Como a imperatriz Consulente Então Você, né Tem todas as qualidades Dele ou dela aqui É Que ele ou ela Busca numa parceira Um parceiro Tanto é que Tá querendo fazer As coisas De um jeito Pelo que eu tô vendo Aqui, correto Né? Com tudo As claras Tá? Tanto é que Deve vir até Inclusive Falar pra você O que vai fazer aqui Né? Te deixar informada Tá enxergando você Como a imperatriz Aquela pessoa Que tem todas as qualidades Uma pessoa de valor Também, né? Pelo que eu estou vendo Então É Tá enxergando você Como aquela pessoa Que merece Esclarecimentos Que merece Algo Já, né? Resolvido Aqui Por mais que demore Um pouco ainda Tá? Então aqui Essa pessoa deve esclarecer Tudo com você Aqui, consulente Vocês vão me contando Aí depois, né? Vou tirar aqui também No baralho cigano Vamos ver Se tem mais alguma Informação aqui No baralho cigano O que que ele Ela pretende fazer Baralho cigano Tem mais alguma coisa? Ó A comunicação, né? Que já tinha saído aqui Ó No tarô Tá saindo aqui agora Ó No baralho cigano também Então vai ter Essa comunicação Aí mesmo E a estrela Ó Falando de cura Falando de reconciliação Falando da reconciliação De vocês Saiu a estrela Aqui também Olha de novo Gente Olha que incrível Saiu a estrela Aqui também No tarô De 78 cartas E agora Tá saindo no Lenormand Também Ó Então essa pessoa Vem conversar Com você Ó Vem conversar Com você Sobre A reconciliação De vocês A cura De vocês O acerto De vocês Aí ó Tá? Então quem não recebeu Ainda a mensagem Deve receber Aí vocês vão me contando Vão me deixando aqui Informada Se é o que você deseja Consulente Receba essa leitura Tome posse Aí que saiu pra você Escolheu o cristal azul E vamos pedir agora Aqui ó Pra esse oráculo Uma mensagem Pra você Consulente Agora é um recadinho É um aconselhamento Pra você Vamos ver O tarô das princesas Não é o tarô Esse aqui é oráculo Oráculo das princesas Qual é a mensagem Pra eles Pra este momento Vamos lá Ó Aqui tá escrito Cinza Os fins São inevitáveis Né? Às vezes Tudo que começa Uma hora acaba Né? Nesse sentido Que tá falando aqui Os fins São inevitáveis Porém né? Os reinícios Também existem Como saiu aqui Né? Saiu aqui Os novos ciclos Também existem Tá? E aqui pra você Saiu né? Até na energia Que a pessoa Tá vibrando Um novo ciclo Como eu falei No começo Da leitura Alguns de vocês Até pode ter tido Uma finalização De ciclo Aí com essa pessoa Agora a pessoa Vai ter que se acertar Se resolver Pra depois ter Um reinício Aqui tá dizendo Que os fins São inevitáveis Então faço Uma reflexão Sobre isso E sobre tudo Que eu te falei Aqui Que hoje teve Bastante informação Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Compartilha Esse vídeo Com mais alguém Se te ajudou Que assim você Também me ajuda A ajudar outras pessoas Me ajudem a ajudar Gente E agora vamos passar Lá pro cristal rosa Vamos ver o que vem Pessoal do rosa E agora Pra quem escolheu Aqui o cristal rosa Então já mentaliza Essa pessoa Pessoal que se conectou Aqui com o cristal rosa Traga a energia Desse ser de luz Aqui pra sua leitura Vamos descobrir Agora aqui Toda a verdade Toda a verdade Sobre o silêncio Dele ou dela Aqui Aí com o consulente Tarot Vamos ver O que o Tarot Nos diz O que tá acontecendo Toda a verdade Sobre o silêncio Dele ou dela Tarot Toda a verdade Sobre o silêncio Dessa pessoa O que tá se passando Né O que que acontece Vamos ver aqui agora Toda a verdade Tá saindo aqui A carta Do aso de espadas O que mais A carta da morte Dez de paus O nove de copas E a carta dos namorados Olha só gente O que que acontece Aqui né Essa pessoa Pelo que eu estou vendo Aqui Se afastou de você Mas não que tenha Se afastado Porque Não tenha desejo Porque não tenha interesse Aqui eu vejo Aqui eu vejo Que é uma pessoa Que tem Bastante interesse Em você Principalmente Falando De desejo Tá É Aqui Eu tô vendo Alguém Que tá muito Movido pelo desejo Aliás Né Em relação a você Consulente Olha O nove de copas Mostra uma pessoa Que tem assim Se sente muito satisfeito Com você Mas falando do que Falando de encontros Íntimos Tá Aqui Também E a carta dos amantes Né gente Olha como você pode ver Né A pessoa gosta muito De ter você nos braços Aqui Porém Essa pessoa Pra poder ter você De novo Nos braços Aqui Vai ter que Fazer uma transformação Muito grande Aqui pelo que eu estou vendo Então Essa pessoa Acha Que pra vocês terem Um início Ou um reinício Vai ter que Transformar muita coisa Talvez até que Esclarecer muita coisa Aqui com você Consulente Tá Então Tá em silêncio Por causa disso Tá Não é por falta De interesse Gente Quando eu falo Interesse Eu tô falando Em atração Em desejo Isso essa pessoa Tem muito Aqui por você O que pode estar Faltando Em alguns casos Aí Seja um comprometimento Maior Dessa pessoa Com você Tá Ou você Já pediu isso Pra pessoa Ou você falou Olha Me procure Quando você Suber o que você Quer Quando você Quiser um relacionamento Mais estável Ou você falou Isso pra essa pessoa Ou essa pessoa Percebeu isso Que você tava Querendo isso De alguma forma Aqui Percebeu que você Era alguém Pra ter algo Mais do que só Essa questão Do desejo Essa questão Da química Tá Porque aqui Eu tô vendo Que tá sendo Um fardo Pra essa pessoa Pra essa pessoa Ter que se transformar Pra poder Estar com você Não é fácil Gente Ó Pra esse ser de luz Aqui É um fardo É um peso Muito grande Essa transformação Então aqui pode ser Que você tenha Exigido Aqui tem vários casos Tá gente Tem o caso Das pessoas Que exigiram Um relacionamento Mais sólido Tem os casos Daquelas pessoas Que falaram Não Só venha Quando você tiver Algo a mais Pra me oferecer E tem os casos Onde a própria pessoa Ficou pensando lá Ah Se eu Se eu ficar muito próximo Logo isso vai avançar Pra algo mais Mas Eu tô muito preso Aqui ainda No desejo E nos encontros Íntimos Tá Então essa pessoa Ainda não tem certeza A carta dos Amantes Também fala De uma Incerteza Também fala De uma pessoa Que às vezes Tem dúvidas Ainda Por mais que Goste de ter você Nos braços Tá A dúvida aqui É se vai Avançar Pra um algo mais Entendeu Consulente Então a verdade Do silêncio Dessa pessoa É que ainda Tá indeciso Tá Aqui E que sabe Que pra poder Tá com você Você talvez Tem que vir Já Com uma Transformação Falando Verdades Aqui Pra vocês Poderem ter Um reinício Não dá Pra vir Aqui E não E não Falar nada Pra você Vai ter Que Dar uma Esclarecida Nas coisas Aí Né É o que Eu estou Vendo Aqui Mas vamos Tirar Também A energia Qual Que é a Energia Que ele Ou ela Vibra Em relação Ao Consulente Qual A energia Que essa Pessoa Vibra Em relação Ao Consulente A carta Do carro Eita Já tá Na movimentação Ó Apesar Né De tá Indecisa Aqui Tá numa Energia De movimentação Aqui Gente Olha Parece Que vai Se mexer Vai fazer Alguma Coisa Apesar De saber Que tem Que vir Diferente Ó Que tem Que vir Transformado Tá vibrando Aqui ó Movimentação E essa Carta Fala Da pessoa Que escolhe O caminho A seguir E vai Em busca Daquele Caminho Então Essa pessoa Sabe Que vai Ter que Escolher Por estar Com você Pra poder Estar Realmente Aqui Com você Né Vai ter Que Talvez Até esclarecer Isso Com você Né Por isso Que não Veio Ainda Mas Olha Gente Já saiu A carta De movimentação Aqui Ó Aqui Parece Que a Coisa Vai Vai Abrir Né Aqui Parece Que vai Deslanchar Mais Rapidamente Do que Pelo menos Do que Saiu O pessoal Do primeiro Montinho Né Lá Saiu Uma certa Estagnação Vamos Ver Aqui Toda Verdade Sobre O silêncio Ah Não Primeiro Eu vou Tirar Com O deck Dos Anjos Estava Esquecendo Ó Vamos Pedir Aqui Né Para Esse deck Toda Verdade Sobre O silêncio Dele Ou Dela Em Relação Ao Consulente Tarô Toda Verdade Verdade É Olha Aí Ó Quatro De Paus Essa Pessoa Sabe Que Quando Vier Falar Com Você É Pra Assumir O Relacionamento Pelo Menos Aqui Ó Não É Só Ficar Ou Pra Mantém Em Segredo Não Aqui ó Essa Pessoa Sabe Que Quando Vier Vai Ter Que Assumir O Relacionamento Com Você É Não E Não Ficar Só Na Na Casualidade Ou Então Ficar Só No Segredo Entendeu Consulente Exatamente O que eu estava Falando Ali Né Pra Você Olha Aqui No Baralho Cigano Agora Vamos Ver Toda Verdade Sobre O Silêncio Dele Ou Dela Baralho Cigano O Acontece Toda Verdade Sobre O Silêncio Dessa Pessoa Olha A Verdade É Que Essa Pessoa Já Está Querendo Te Ver Mais De Perto Consulente Já Está Querendo Se Aproximar De Você Deve Estar Te Espiando De Longe Provavelmente Exatamente Já Está Olhando Buscando Por Um Vínculo A Mais Com Você Olha Aqui A Carta Do Anel Gente Eita Vai Dar Samba Gente Olha Aqui O Negócio Vai Fluir Olha Já Está Pessoal Do Cristal Rosa Parabéns Olha Aqui A Coisa Está Abrindo Tá Aqui Eu Estou Vendo Uma Abertura Vamos Perguntar Aqui Então Como Que Essa Pessoa Está Em Relação A Você Hoje 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 Como Está Quanto A Você Hoje Nessa Energia De Agora Do Momento De Hoje Do Agora Tá Como Que Ele Está Então Agora Tarot Hoje Em Relação Ao Consulente Como É Que Está A Energia Desse Ser De Luz Como É Que Está A Energia Do Hoje Vamos 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 Ver E E E E Olha Querendo Agir Certo Com Você Consulente Arcano Maior Aqui Saindo A Carta Exatamente Cavaleiro De Copas Olha Vendo Vindo Te Entregar Os Sentimentos Dele Seis De Copas Está Com Saudade Olha Como Que Essa Pessoa Está Morrendo De Saudade De Você Querendo Mas Querendo Agir Certo Tá Querendo Entregar Os Sentimentos A Carta Do Imperador Olha Aí Uma Pessoa De Valor Gente Uma Pessoa Que Pode Ser Orgulhoso Que Pode Ser Até Um Pouco Teimoso Mas É Uma Pessoa De Valor Aquele Que Quando Decide Uma Coisa Vai Atrás Do Que Realmente Quer E Aqui Já Está Planejando A A A A A A Aqui Não Vai Demorar Nada Meus Amores Olha Fiquei Até Felizinho Aqui Por Vocês Para Quem Está Querendo A Pessoa Claro Né Pelo Que Eu Estou Vendo Aqui Olha Só É Uma Pessoa De Valor Tá É Uma Pessoa Que Não Quer Não Está Querendo Brincar Com Você Pelo Contrário Está Querendo Agir Certo Tá Então Por Isso Mesmo Que Na Hora Que Vier Já Vem Para Te Propor Alguma Coisa Aqui Não Vem Para Ficar Só De Palhaçada Vai E Volta Aquelas Coisas Não Aqui A Pessoa Mesmo Estando Muito Movido Pelo Desejo É Uma Pessoa Que Não Vem Só Para Isso Está Pensando No Vínculo De Vocês Vem Pelo Menos Para Assumir A Relação Pode Ser Que Não Te Proponha Nada De Mais Sério Mas Pelo Menos Assumir O Relacionamento Nós Estamos Nos Relacionando Nós Temos Um Relacionamento Nós Estamos Namorando Pelo Menos Isso Tá É O Que Eu Estou Vendo Aqui Uma Pessoa Que Vem Querendo Entregar Os Sentimentos Dele Aqui Mas Agir De Uma Forma Correta Com Você Está Sentindo Saudades De Você Por Isso Mesmo Já Planeja Uma Uma Aproximação Aqui Está Olhando Já Um Jeito De Vir Até Você Porque Está Com Muitas Saudades Ó E Como É O Imperador Gente Aqui Uma Pessoa Que Vai Agir Certo Uma Pessoa Que Quer Agir Certo Que Quer Mostrar Que Tem Princípios Que Tem Sabe Aquela Pessoa Que Não Quer Nada Errado Aqui Pelo Que Estou Vendo Tá Principalmente Que Abriu Aqui Com Hierofante Então Assim É Aquela Pessoa É Até De Moral Em Alguns Casos Aí Que Quer Usar Moral E Os Bons Costumes Vamos Dizer Assim Tá Que Mais Vamos Perguntar Para Deque Dos Anjos Como Que Ele Vai Estar Quanto Ao Consulente Hoje Vamos Lá Três De Espadas Tá De Coração Partido Tá Chateado Longe De Você Consulente Na Verdade Esse Coração Partido É Mais Por Causa Da Saudade Viu Gente Porque Aqui Saiu A Como Se Tivesse Sentindo Falta De Você Né Então A Pessoa Talvez Tenha Se Afastado Porque Não Queria Ficar Aí Só Né Nos Encontros Íntimos Então Só Na Superficialidade Mas Percebeu Que Tá Sentindo Até Sua Falta Né Então Tá Num Não Tá Se Sentindo Bem Longe De Você Tá Até Um Pouco Chateado Tá Até Um Pouco Triste De coração Partido Aqui Ó De Estar Distante Aí De Você Vamos Perguntar Aqui Pro Baralho Cigano Também Depois A gente Vai Perguntar O que Pretende Fazer Também Vamos Lá Baralho Cigano Como Que Essa Pessoa Está Quanto Ao Consulente Hoje Como É Que Tá Hoje Tem Sentimentos Enraizado Gente Olha A carta Da Árvore E A Carta Do Dadinho Vai Tentar Uma Estabilidade Com Você Vai Jogar Os Dados Né Aqui Ó Ah Vou Tentar Uma Estabilidade Já Que Eu Estou Sentindo Falta Ó Vai Fazer A Jogada Dele Aqui Ó Os Dados Né Vai Jogar Vai Apostar Vamos Dizer Assim Tá Pra Ficar Mais Fácil Pra Você Entender Ó Vai Apostar Numa Estabilidade Aí Com Você Pra Ver O Que Vai Vai Apostar Num Novo Vínculo Em Ter Você Mais Perto Em Assumir O Relacionamento Como Já Havia Saído Ali Tá Então Tá Querendo Apostar Nisso Consulente Tá Querendo Fazer Aposta Dele Aí No Relacionamento De Vocês Ó Parabéns Pessoal Do Cristal Rosa Se É O Que Você Também Deseja Já Receba Essa Leitura Não é Toa Que Sai Um Carro Aqui Né A Pessoa Já Escolheu O Caminho Que Quer Seguir É O Caminho Que Leva Até Você É O Caminho Da Estabilidade Aqui Com Você E O Que Pretende Fazer Então Vamos Ver Aqui E O Que Ela Pretende Fazer Então Diante De Tudo Isso O Que Essa Pessoa Tá Pretendendo O Que Pretende Fazer Vamos Ver Aqui Agora Qual Que É A Pretensão Dessa Pessoa Olha Mais Um Três De Espadas Aqui Se Tinha Saído Ali Sai O Outro Seis De Ouros Mostra Um Relacionamento Que Tava Meio Desequilibrado Tá Vamos Ver O que Essa Pessoa Pretende Fazer Aí Aqui Tá Saindo Quatro De Espadas O Nove De Ouros E O Três De Copas Olha Gente É O Seguinte Aqui Tem Que Tomar Um Pouquinho De Cuidado Ai Fênix Como Assim Você Falou Que A Pessoa Tava Querendo Vir Querendo Até Oferecer Um Pouco Mais Tentar Sim Isso Sim Porém Olha O que Acontece Aqui Tá Me Informando Que Antes Desse Afastamento Antes Dessa Pessoa Se Afastar Aqui De Você Ela Não Estava Entregando Para Você Um Relacionamento Recíproco Estava Entregando Aqui Algumas Migalhinhas De Afeto Ó Tá Que Saiu Seis De Ouros E Isso Pode Ter Partido Também O Seu Coração Por isso Que saiu Duas Cartas De Três De Espadas Aqui Então Pode Ter Partido Seu Coração E Também O Coração Da Pessoa Que Agora Percebeu Que Poderia Ter Te Entregado Mais Sabe Quando A Pessoa As Vezes Mago A Outra E Se Sente Magoado Por Ter Feito Isso Por Ter Agido Dessa Forma Então É Como Se A Pessoa Estivesse Assim E O Que Pretende Fazer Pretende Celebrar Com Você Ter Com Você Por Não Vamos Esquecer De Uma Coisa A Gente Está Falando Aqui Do Imperador Esse Imperador Não Vai Abrir Mão De Tudo Na Vida Dele Para Ficar Somente Com Você Pelo Menos Não Nesse Primeiro Momento É Uma Pessoa Que Vai Cuidar Da Plenitude Dele Também E Ao Mesmo Tempo Que Vai Se Dedicar Aqui A Você Pode Ainda Manter Alguns Contatinhos Pode Ainda Manter É A Vida Querer Manter A Vida De Solteiro Ou Algo Nesse Sentido Tá O Que Vai Determinar Isso Aqui A Forma Como Você Vai Interagir Com Essa Pessoa A Forma Como Você Vai Agir Consulente Porque A Pessoa Tem A Intenção De Agir Bem Tem A Intenção De Fazer Tudo Certo Mas Se Você Consulente De Repente Não Não Fizer Questão Disso Ou Então Você Ah Fênix Eu Nem Quero Que Essa Pessoa Fique Só Ali Dando Atenção Para Mim A Pessoa Vai Dar Atenção Para Você E Para Outras Situações Aqui Também Ainda Com Questões De Amigos Ou De Trabalho Ainda Vai Lá Né Gente Porque Claro Né A Pessoa Tem Que Manter A Vida Dela A Plenitude Dele Isso Eu Sou Totalmente A Favor Agora Precisa Tomar Cuidado Porque São Casos E Casos Aqui Principalmente Aqui Na Leitura Do Youtube Que É Coletiva Então Tem Que Tomar Um Pouquinho De Cuidado Com Que Com Aquela Pessoa Que Quer Manter Você E A Vida De Solteiro Você E Os Contatinhos Então Aí Você Fica De olho Vivo Consulente Tá Se Posicione Em Relação A Isso Na Hora Que A Pessoa Vier Falar Com Você A Mais Que Vai Vir Querendo Falar Que Quer As Coisas Certas Que Tá Querendo Um Vínculo Maior Então Aí Você Se Posiciona Isso Já Combina Isso Com A Pessoa Mas Então A Gente Vai Ficar Só A Gente A Gente Vai Entendeu Consulente Já Né Porque Se Você Não Deixar Isso Muito Bem Bem Claro Essa Pessoa Aqui Né Vai Fazer As Coisas De Uma Forma Que For Melhor Pra Ele Ó Porque Saiu Aqui O Nove De Ouros Vai Fazer As Coisas Do jeito Que Ele Achar Melhor Pra Ele Aliás Os Imperadores Gostam De Fazer Desse Jeito Mesmo Né Deixa Eu Tomar Uma Aguinha Aqui Gente Então Só toma Cuidado Com Isso Tá Se Posicione Na hora Que a Pessoa Vier Falar Tente Deixar Tudo As Claras Tá Que a Pessoa Vai Vir Falar Com Você Aqui O que Que Ele Ou Ela Pretende Fazer O que Essa Pessoa Pretende Ó O carro Vai Vir Tô Falando Vai Vir Falar Com Você Mais Um Mais Um Arcano Maior Do Carro Já Tinha Saído Aqui Ó Na Energia Que Tá Vibrando E Agora Saiu De Novo Ó Então Essa Pessoa Vem Falar Com Você Vai Se Movimentar Vai Vir Com Uma Proposta Entendeu Consulente E Aí Você Esclarece Bem Essa Proposta Tá Pra Você Não Ficar Depois Aqui Né Ah Mas Peraí Você Não Falou Que Se Dedicar A Minha A Seus Amigos Você Não Falou Que Então Mantém Você Você Claro Né Mas Divide Com Alguma Outra Situação Aqui Tem Coisa Que Tudo Bem Gente Dividir Se For Questão De Trabalho Se For Questão De Estudo Eu Acho Que Né Claro Né Gente Isso É Coisa Que A gente Precisa Aceitar Que A gente Tem Que Aceitar Agora Tem Coisa Que Não Né Então Aí Você Vai Ver Qual Que É A Situação Sua Aí Consulente Qual Que A Situação Do Teu Imperador Né Cada Um É Cada Um Aí Nessa Hora Aí Vocês É Que Vão Avaliar O Que Que Você Precisa Ficar De Olho Vivo Tá Mas Que Essa Pessoa Vem Olha Vem Né Atrás De Você Vem Quer Esclarecer Vem Quer Ficar Com Você Estar Com Você Aqui Vem Aí Vem Com Pode Ser Muitos Casos A Pessoa Não Vamos Começar Vamos Aos Pouquinhos Né Então Pode Sim Também No Início De um Relacionamento Né Gente Às Vezes A Pessoa A Mantenha Algum Contatinho Alguma Amizade Também Né Então Isso Né Aí Vocês Vão Vão Ficando De Olho Vivo Já Que Saiu Aqui Na Sua Leitura Né Você Já Fica De Olho Mas Vamos Perguntar Aqui Também O que Ela Pretende Fazer Maralho Cigano A Carta Vai Vem Falar Com Você Né Como Já Havia Falado Aqui E A Raposa Primeiro Vai Te Observar De Longe E Depois Vem Falar Com Você Mas Vai Vir Ó Vai Vir Com Esperteza Em Consulente Cuidado A Raposa É Astuta A Raposa É É É Esperta Então Já Que Você Tá Vendo Aqui A Minha Leitura Agora Seja Mais Esperta Que A Raposa Consulente Ó Esse Imperador Aqui É Uma Raposa Tá Esperto Tá Ligeiro Né Como A Gente Costuma Dizer Seja Você Então Mais Ligeira Ainda Que Esse Imperador Já Coloque Suas Condições Viu Na Que A Pessoa Vier Vai Observar Primeiro Vai Ver O Que Pode Fazer Com Você Consulente Ó Cuidado Né As Vezes A Pessoa Fica Testando Fala Deixa Eu Ver Se Ela Aceita Isso Deixa Eu Ver Se Ela Aceita Aquilo Né Então Já Ó Olha O Vivo Aí Seja Mais Esperta Que A Raposa Viu Já Determinar Tem Coisa Que Eu Não Aceito Ó Não Quero Saber Desse Tipo De Coisa Já Entendeu Já Coloca Aí O Vem Falando Pra Você Escolheu O Caminho Que Quer Seguir Que O Caminho Que Leva Até Você Que Quer Assumir A Relação Com Você Quer Ter Um Vínculo Maior Tudo Mais Né Tudo Bem Vai Iniciar O Relacionamento Mas Já Vai Colocando As Suas Condições Tá Bom Meus Amores Depois Vocês Me Contem Se Ressoou Pra Você Se É O Que Você Deseja Escreva Aí Recebo Assim É E Eu Vou Tirar Aqui Pra Você Agora Uma Mensagem Do Oráculo Das Princesas Como Uma Forma De Aconselhamento Pra Você Vamos Ver Qual Que É O Recadinho Aqui Das Princesas Pra Você Consulente Vamos Lá Qual É O Recadinho Pra Eles Saiu Aqui A Confiança Olha Só Confiança Vem Com O Tempo E A Prática Tá Mas Você Já Vai Né Como Saiu Agora Saiu Aqui No Seu Aconselhamento Não Dá Pra A gente Já Conhecer A Pessoa Ontem Já Tô Confiando Nela 100% Não Né Gente Calma Lá Né Vamos Dar Um Voto De Confiança Pra Pessoa Conforme A Pessoa Vai Se Saindo Bem Conforme A Pessoa Vai Mostrando Que É Confiável Mostrando Que É De Confiança Aí Você Vai Né Se Abrindo Mais Pra Pessoa Criando Mais Expectativas Agora Não Dá Pra Já Chegar Mergulhando De Cabeça Ah Vou Acreditar Fielmente Nessa Pessoa Não Né Depois A Pessoa Te Decepciona Você Fica Toda Chateada Então Vem Com O Tempo E A Prática Então É Devagarzinho Tá É Igual Aquela Música Devagar Devagar Devagarinho Tá Que é pra Né Você Ir Percebendo Você Ir Olhando Que Que Eu Posso Ah Isso Aqui Eu Confio Ah Isso Aqui Eu Não Confio Ainda Mais Que Saiu Três De Copas Aqui Então Você Já Fica Com Olhão Assim Ó Regalado Aí Né E Vai Olhando O Você Pode Confiar O Que Você Não Pode É Aos Poucos Ó A Confiança Gente É Uma Coisa Que Demora Bastante Tempo Pra Você Adquirir Mas Pra Perder É Questão De Segundos Tá Então Tenha Isso Em Mente Pra Conquistar Demora Mas Pra Perder São Segundos Tá Então Né Vai Sendo Construída A Confiança Aos Pouquinhos Tá Devagarzinho Se Você Gostou Dessa Leitura Deixa Seu Like Aqui Pra Mim Se Você Gosta Do Meu Trabalho Aqui No Youtube Compartilha Com Mais Alguém Que Assim Vocês Me Ajudam Ajudar Outros Né E Venham Aqui Verificar Os Vídeos Meus Já Teve Algumas Inscritas Aí Falando Que Não Estão Recebendo As Notificações Mas Elas Vêm Aqui Olhar Então Ó Fica Dica Quando Você Não Receber Notificação Do Vídeo Dá Uma Chegadinha Aqui No Canal Tá Bom As Você Pensa Que Não Tem Vídeo O Vídeo Tá Aqui É Que O Youtube Não Te Notificou Acontece Fazer O Que Dá Dá umas Carinhoso No Coração De Cada Um E Até A Próxima Tchau Tchau Gente